Devolveram o controlinho aqui, ó. Fighting Stick Alpha. É da MadiCats. Pra Play 4 e Play 3, R$ 500. Controlinho Arcade, Play 4 e Play 3, R$ 500. Câmera do Play 4, R$ 170. Aí tem um controlinho da Rory aqui, ó. Esse é USB, tá? Pra Playstation também. R$ 350. Aí tem o Kumite, que também droparam. Esse aqui é PC, Xbox One e Play 3 e Play 4. R$ 300,00. Kumite. Ó, tem esse controle aqui, da hora. Controle da Capcom. É USB. Beleza? R$ 200,00. Controlinho Pirata do Saturno. R$ 160,00. E Pro Controller do Wii U. Mano, isso tá difícil de aparecer. R$ 350,00. Ó. Mano. Tem um bagulho aqui, ó. Kit de plástico do Wii. Nossa. O Murakami colocou R$ 100,00. Na boa. Kit de plástico do Wii. R$ 20,00. R$ 20,00. Leonardo e Guimarães. Vamos lá. Ó. Guitar Hero. Pro DS. Tem um joguinho, tá? R$ 150,00. Everdrive de Super Nintendo. R$ 300,00. Everdrive com chip DSP. R$ 450,00. Everdrive com chip FX. R$ 800,00. Everdrive de 64. R$ 450,00. Everdrive de Mega. R$ 300,00. Everdrive de Play 5. R$ 300,00. Controle Premium da Revolution para Play 4 by Casa do Videogame. Tá? Você vai ter... Vai jogar, tem o simbolinho da Casa do Videogame na lateral e tudo mais. Temático Casa do Videogame. Beleza? Não lembro quanto era. R$ 1.000,00. Controle Pro aqui, ó. Roda Play 5 também? Não, Gabriel. Esse aqui, ele roda Play 5 jogos de Play 4, tá? Se você pegar o jogo do Play 5 e atualizar, não funciona. Só joga os jogos do Play 4. Então, considera Play 4, mano. Beleza? Agora tem dois jogos de tabuleiro aqui, ó. Zumbicide. E o City Mall, que é a expansão. Beleza? O Zumbicide, 470. E o City Mall, 450. Levando os dois, 900. Não levando. Coleção do Tio Agradeço. Splinter Cell. Esse aqui vem com aquela luzinha de pôr na testa, acho. Sei lá. É um relógio? É. Beleza, é um relógio. De pôr na testa? 350. Diablo pra PC. Completo com todas as expansões. Meu. 720. Edição especial, tá? É meu. Que vem no Splinter Cell. Relógio. E o jogo? É um relógio, joguinho e mais uns tererê lá. É um artbook. Artbook. DSI na caixa zeradinho. 550. Nem vou abrir. 64 Japa. 30% de desconto. Mario Golf, 80. Didi Kong, 150. Yoshi's Story, 160. Pokémon, 150. Virtua Fighter do 64. Não é, tá? 80. DK64, 140. Baseball, 40. Pokémon Label Coloridinho, 160. Blasdozer, 60. Pikachu, 110. Pokémon 2, 150. E agora, jogos americanos, 20% de desconto. 30 já, 20 americanos. Beleza? Mario 64, 240. Mario Tennis, 160. Star Wars Racer, 140. Quest 64, 170. Forsake, 220. 1080, 120. Mario Bonitona, 270. WWE, 90. WCW. Wayne Gritz, 120. Shadow Empire, 140. XG2, 120. Turok 2, 220. Mario Kart sem label, 260. Filho da Pucu. Star Soldier, 360. São Impossível, 160. Head Racer 64, 120. Robotron, 160. Filho da Pucu. Diana Jones, 220. Killer Instinct, 160. Pikachu, 140. Mario 64 sem label, 240. Warzone, 120. Snowboard Kid 2, 450. Turok, 160. Star Soldier, 370. Smash Bros, 250. Lamborghini, 140. Nasco, 160. Rogue Squadron, 160. Aerogauge, 140. Fion Grand Prix, 140. Exe, 150. DK64, 320. Turok 2, 180. Snap, e não é o da música que eu coloco, 140. Didi Kong Racing, 360. Mario Kart Bonitona, 340. Tarzan Sem Label, 120. Bumble, 160. World Driver, 140. Hybrid Heaven, 140. Quack 2, 250. Mario Tennis, 160. Perfect Dark, 150. International, 120. Pokémon Stadium, 160. São Francisco Rush, 140. God dare you. Manifestado. E aí, lá no chupo. Vale.